Leilão dos Objetos da Série Após o término da série, objetos da série foram leiloados, arrecadando fundos para caridade e influência cultural. Senfeld teve um impacto duradouro na cultura pop, moldando a maneira como comédias de televisão são criadas e abordadas Homem do Cartaz. O personagem conhecido apenas como Homem do Cartaz, aparece em diversos episódios em segundo plano, tornando-se uma piada recorrente Jerry e Superman. Jerry Senfeld é um grande fã do Superman, e referências ao herói, aparecem ao longo da série Episódio Piloto Rejeitado. O primeiro episódio piloto da série foi rejetado pela emissora, mas eles deram outra chance, resultando no sucesso que conhecemos personagem Ken Nibania. Ken Nibania é um comediante de stand-up e fictício no programa, freqüência. O primeiro episódio piloto da série foi rejetado pela emissora, mas eles deram outra chance, Obrigado.